Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para comentar o resultado da Ambipa, um resultado muito tranquilo, bem alinhado, aliás, a hora que a gente chega aqui mais para o final do portfólio, os resultados em geral são muito tranquilos, a gente tem ali uma operação focada nas áreas de gestão e valorização de resíduos, que é a chamada Environment, o atendimento emergencial em químico, poluente, combate a incêndio, que é a chamada Response. Aqui, como dito, uma continuidade da tese, resultado muito positivo, sem muitas novidades, sem muita coisa para explorar, eu não sou de encheriguiça, então é mais ou menos, aqui a gente fez a última análise dois meses atrás, o fechamento do anual, então aqui é muito mais só para dar uma ideia de como é que está o andamento. Algumas aquisições no trimestre, então a gente teve a First Response na tela, justamente para o Pause, para quem quiser dar uma lida ali, na sequência a Fly One, que é outra operação que também foi comprada bem específica, de atuação bem específica, a Dracarys com vínculo marítimo como terceira do trimestre, e todas elas na Response, no que tange a Environment, a Fox, que foi uma compra aí, novamente os detalhes aí na tela para quem quiser pausar, todas complementares à operação, todas alinhadas com o que foi dito no IPO e o andamento que eles têm dado até agora. Por último aqui, a construção do projeto Gire, no Chile, para reciclagem e valorização de resíduos, algo que expande a operação, mais um andamento positivo, seguindo para um do deal de jeans muito tranquilo, como sempre, resultado muito alinhado, como sempre, a continuidade do crescimento. A receita operacional, a receita líquida, desculpa, crescendo continuamente, esperado dado o crescimento por aquisição forte, então a gente tem um pedaço considerável que é justamente aquisição de novas operações, que deve continuar, eu vou comentar mais disso lá quando eu falar de alavancagem. Na response, 68% da receita bruta já vinda do mercado externo, só para dar um pouco de informação, está aí na tela. O EBITDA evoluindo continuamente, a margem, um delta mais apertada em response, isso pelas margens mais apertadas naturais do mercado internacional, que teve, desculpa, aumento na contribuição, como aí na tela pontuado. Lucro líquido com evolução year on year e queda quarter on quarter versus o trimestre, isso pelo forte investimento com alavancagem, então um endividamento mais alto, que acaba pressionando ali despesa financeira, alinhado com a proposta de crescimento da empresa, que pretende continuar com o M&A fortemente. Então é algo bem comum aí, eu comento várias vezes que lucro líquido mais baixo não é necessariamente indicativo ou negativo, dado que às vezes é pura e simplesmente fruto de um crescimento mais agressivo. A alavancagem alinhada com a gestão da operação, dentro do que foi proposto, um leve aumento para 2,8% de dívida líquida sobre EBITDA, não preocupa, a empresa pretende manter a alavancagem em até 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, não é um problema com a continuidade de M&As, de compra, de aquisições, de operações, isso porque as operações compradas já vêm em operação, eles trabalham com operações que rodam bem, eles fazem rodar melhor ainda, então já vem com uma contribuição para EBITDA, quando eu compro uma operação nova, que mitiga o aumento no endividamento, justamente mantendo e às vezes até melhorando essa alavancagem, que nada mais é do que a dívida líquida sobre EBITDA, então tem aumento da dívida líquida quando eu compro uma nova operação, e o EBITDA que entra novo vem justamente para diluir aquilo ali. Ceteris paribus, tudo mais constante, extremamente tranquilo com a operação, especialmente com as expansões, a atuação mais abrangente e com o novo serviço é algo bem positivo. A minha posição está aqui do lado, como sempre digo, a primeira ali foi para cliente, eu não estava com caixa na época, mas eu me sinto responsável tanto quanto se eu fosse minha, e eu entrei e reduzi o preço maior de pré-cliente na segunda operação ali, não muda nada, mas acho que é bom dar o disclosure. A gente viu um direcionamento muito positivo até o momento, a continuidade consistente do que foi proposto no IPO, de forma muito bem gerida, sem perder a ambição e agressividade, que é algo que eu acho muito válido, alinhado com a tendência de SG, a área dela, setor ainda muito incipiente, mas com demanda crescente, eles inclusive agora com a Ampify, estão ali fazendo a questão de compensação de crédito de carbono, no acordo com o BP, com a British Petroleum e com a Minerva, abre espaço para a continuidade de um crescimento agressivo. Vejo um longo prazo brilhante, aguardo ansiosamente a consolidação como um todo estrutural da operação. Sem pressa, mas bem feliz e bem positivo, isso aqui deve andar por um bom tempo ainda até maturar a tese. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconscins, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise amanhã. Valeu, galera!